Um abraço para o Brás Felix Lucas Silva Luiz Antônio, forte abraço para ele também Um abraço para João Leite Amorando em Taubaté Um abraço para César Lion Fabiano Imaginem Reginaldo Bazan Lisa Fernandes Isabelle Luiz Agora na Lapa, Paraná Um abraço para Lidia de Souza Oliveira Wilson Melo Rosa Lembrando que o Reginaldo Bazan mora em Penápolis interior de São Paulo Um abraço para Maurício Campos e família de Alterosa Um abraço para o Nilson Um abraço para Juliana da Silva Um abraço para Gislene Rodrigues Um abraço para Gislene Rodrigues Um abraço para Zernalha Santos Um abraço para Cila de Rizende Rio de Janeiro Um abraço para Gil Agradeço a cada um de vocês que estão participando aqui Agradeço a cada um de vocês que estão sempre participando aqui, volte sempre, nunca deixe de curtir nossos vídeos, inclusive compartilhar também Lembrando que todos os sábados e todos os sábados, domingos e feriados, estou sempre aqui fazendo vídeo para vocês, inclusive eu fiz vídeo de panela de aparelho de som Então vocês dão uma procuradinha que vocês vão estar encontrando nos vídeos aí Fiz vídeo também aí de aquelas câmeras lá de segurança Só perde muito dessas câmeras aí hoje em dia Agradeço a cada um de vocês Agradeço a cada um de vocês Lembrando que venho Muitas pessoas do Brasil, do Paraná e muita gente que não participa Um abraço para o Wilson Esteves Um abraço para o Ney Gomes Rio de Janeiro Muitas pessoas do Brasil, do Paraná e muita gente que não participa O que é isso? 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 Então pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, se porventura chegou até aqui, agradeço a cada um de vocês, estão sempre participando, comentando e até o próximo vídeo.